Parece que você não me ama e assim do nada não lembra mais de nós Parece que você me esqueceu, fico me perguntando se o culpado fui eu Mas quando é amor não pode acabar assim, eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem atenção e você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos, não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho, seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas, só pra não sofrer de amor E quando é amor não pode acabar assim, eu não pedia pra você gostar de mim Hoje eu te vejo tão fria de um jeito que eu não conhecia Mas quando é amor com ele tem atenção e você me entrega sempre a solidão Desse jeito não aguento não Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos, não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho, seguir voando sem parada Eu vou voar sozinho, seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas, só pra não sofrer de amor Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Não quero mais pousar em ninhos, não quero mais saber de amor Eu vou voar sozinho, livre como um passarinho Eu vou voar sozinho, seguir voando sem parada Até cansar as minhas asas, só pra não sofrer de amor Só pra não sofrer de amor Oh, busca apaixonada E aí E aí E aí E aí E aí Bora, Pimbo! Chamo, Pimbo! Parece que você não me ama E assim do nada Não lembra mais de nós Parece que você mesmo